Em um mundo distante, aonde reviveram animais pré-históricos, eu e o Lucas vamos entrar em uma grande batalha. Isso mesmo. Galera, e hoje vocês estão conosco em Jurassic Park. Isso. Vamos lá. Gente, essa parte aqui é na hora... Eba, eu sou o personagem principal. Oh, eu queria ser ele, mano. Ó, essa daqui é a minha arma de choque. Deixa eu ver se eu acerto alguém. Olha o tamanho dessas aranhas. Tá doido, menino. Foi mal, foi mal, foi mal. Peraí, eu tô quebrando o negócio aqui, ó. É eu não, Lucas. Olha, eu não sou parceiro mais, não. Pelo amor de Deus. Vem cá, camarada. Dá um choque no Lucas aí, ó. Dá um choque no Lucas. Dá um choque no Lucas, o Lucas tá caçando confusão comigo. Não. Olha, tem um carinho... O carinho tá dormindo. Olha, eu tô quebrando os negócios tudo aqui. Que isso, cara. Isso mesmo. No meio do trabalho. Dorme mesmo, aí depois o dinossauro pega algum de nós. E você nem vai sentir falta. É. Vem cá lá dentro, Lucas. Vem cá lá dentro, calma. Não quebra esses computadores aqui. Será que nós temos que fazer? Nós temos que libertar os dinossauros, mano? Ih, eu nem sei. Eu nunca joguei esse jogo. Gente, a primeira vez que nós estamos jogando... Eu já joguei, quer dizer. Mas eu nem lembro mais o que era pra fazer. Ó, tem um dinossauro aqui dentro, ó. Não é dinossauro, não. É osso. São itens. Itens. Beleza. O que que tem aqui? Vamos conhecer. Ah, não. O Lucas hoje vai virar papá de dinossauro, mano. É. Inúteis. Deixa eu ver se tem alguma coisa de choque aqui. Deixa eu ver se eu acorde esse cara aqui. Pera aí. Como ali... Eita, dá pra subir por aqui? Não. Ah, você pode tentar acertar aquele carinha pra ver se ele acorda. Eu tentei acertar ele, mas não deu não. Minha mira tá ruim. Tudo que a gente vê aqui, a gente quebra. Então, beleza. Vamos quebrar tudo. Vamos acabar até com o caminhão, mano. O caminhão também quebrado aqui, ó. Tem um porco ali. A gente vai alguma coisa com ele. Será que a gente tem que libertar um porco? Olha o DNA aqui. Será que tem alguma coisa a ver? Espera, bate nele. Segure B para construir objetos a partir peças de Legos. Ah, tá. Essas peças que estão pulando é pra construir. Mas tem que pegar elas. É. Beleza, mano. O que que eu faço? Nossa, escalou, cara. Da hora. Você vai soltar o porco? Vem cá, seu leitão. Vem cá. Eu não vou mentir pra vocês, não. Eu adoro um pedaço de bacon. Vem cá. Vem cá, porco. Não. Pelo amor de Deus, Lucas. Eu vou pegar esse porco. Se você libertou o porco, só falta agora. Eu vou dar pra fazer uma coisa aqui. Ó, vamos lá. Vamos mudar as peças. Ah, não estou fazendo uma maca, mano. Não dá pra eu ajudar você, não. Ó, será que é uma... O que que é isso que nós fizemos, hein? É isso. Uai. O que é isso? Liberou alguma coisa ali, ó. É uma bomba? Não sei. Será que é só eu que pego? Mas é inútil. Deixa eu ver. Eu peguei. É um foguete. Ah, dá pra ver. É uma pegada aqui. Deve ser do porco. Será que eu tenho que seguir essa pegada aqui? Provavelmente, sim. Ah, não. É aqui, Lucas. Vai abrir alguma coisa, ó. Olha ele ali. Aqui, mas vai abrir aqui, ó. Não, não vai abrir. Vai levar ele no porco. Eu preciso saber onde ele está. Vem cá, leitão. Vem cá. Ah, tá. Vem cá, gente. É hora de fazer porco assado. Ixi. Vem cá, o porco aí. Tá preto. Vem cá. O porco está escondido atrás de mim. O que você está fazendo aí, seu leitão? Esse porco. Você vai ver. Você vai ver. Ó, você subiu no porco, mano. Segura, pião. Onde que eu vou levar esse porco? Peraí que eu vou dar um choque nesse porco. Vou fazer esse suíno virar bem cansado. Será que você vai ter que transportar o porco? Ó, o suíno entrou lá dentro, galera. Você está parecendo o telescópio? Vai, vai, vai. Você tem que clicar. Ó, cliquei, ó. Clica, clica, clica. Isso. Ih, tá doido, menino. Eu lancei o porco lá, tem a grade, cara. O cara até acordou, mano. Vai, bicho, acorda. Abre aí pra nós. Ah, é uma escadinha que ele fez, cara. Eu vou demitir esse cara, hein. Ele estava trabalhando, ele estava dormindo no serviço. Estava dormindo no serviço. Agora que nós conseguimos subir. Ô, peraí, eu. Eu estou te esperando, mano. E até agora também eu não vi nenhum veloceiro. Ô, você caiu longe da cela, meu Deus do céu. Você vai ser comido. Eu achava que era pra cair igual naquela parte lá que, tipo, ele fica lá junto com os bichos. Ah, entendi, mano. Os veloce rápido. Eu vou tentar jogar esse laço aqui, Lucas, ó. Qual? Isso. Isso. Vai, vai, vai. Força. Isso aqui você pode dar uma mãozinha aqui? Puxa. Dá uma mãozinha aqui, mano. Não dá, porra. Ai. Onde eu estou? Doeu essa. Caiu na minha cabeça. E daqui eu monta, não. E a culpa é toda sua, Lucas. É minha? É sim. Por que é minha? Porque eu pedi ajuda na colher pra você e o negócio que ela não é meu coco. É. Ó a bacuco. Vamos lá ver se eu não soube. Não, tá precisando de peças aqui, ó. Aqui não sai pra mim. Tem um negócio do veloce rápido aqui. Sai. Ô. Seu, 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 seu. Pera, pera. Eu estou fazendo. Tá bom, fala sério. Não vou atrapalhar, não. Porque assim ele vai juntar todas as peças. Eita, Lelino. Ó, tem que ser mais uma. Ah, não, não. Tá liberando a energia, cara. Será que vai abrir as portas e o parque vai voltar? Mano, o veloce rápido. Veloce rápido. Liberou todos eles. Nossa, que nome lindo. Vessorri e parto. O que tá escrito? Não, pera. Veloce rápido. Veloce rápido. Eu tava falando... Ah, não. Pelo amor... Ah, isso aí é eu que gosto de você, não. Ah, eu tô controlando ele, Lucas. Hã? Ah lá, eu tô controlando ele. No Y. No Y? Aham. Cara! Eu posso controlar os velocirápidos, mano. Ah, eu queria controlar. Vem cá, velho, Lucas. Se eu topar contigo, você vai ver o que eu vou fazer. Eu vou fazer uma cena de velocirápido, mano. Dá um tiro de laser. Ah, tá vendo que você tava boiando aí, mano? Eu não vi aquele trem. E agora? E agora, mano? Não mudou nada. Deixa eu dar uma olhada aqui se alguma coisa aconteceu aqui dentro. Deixa eu dar alguma coisa aí. Ó, aqui não aconteceu nada. Não dá pra mexer aqui ainda. Tá do mesmo jeito, Lucas. Talvez deve ter mais por aqui. Aqui, ó. Ah, tem mais peças. Você acertou uma. Eita, eu não acertei essa aqui, não. Agora vai dar certo, mano. Pronto. Vamos lá, galera. Ela acertou as duas. Vamos ver se vai abrir as pontas agora. E aí? Deixa eu ver o que vai acontecer. Aí tá o velocirápido. Olha, ouviu o barulho. Esses bichos é ligeiro, mano. É. Ó, ele faz até com a mãozinha assim, ó. Atacar! Eu fiquei sendo de não, sabe? Então eu aprendi a língua deles. Não, eu não como o porco. Pega o porcomônio. Deixa o Midas. Ah, você e nós somos velocirápido agora, cara. Ah, tá. Eu sou o que tá pulando. Ó, ó, ó. Eu só queria ver se ela atacava. Não ataca o velocirápido. Olha a mordidinha dele, ó. Ai, para. Para, para. Você acabou de morder. Ah, o... Ah, tá. Eu já sustento que o velocirápido tá construindo. Esse é um mega inteligente, galera. É, ó, o porco! É hora de... Ah, o caramba, mano! O porco fugiu! Ah! Lucas! Oi! Tá todo mundo sem lanche até chegar a tarde. É. Tá todo mundo sem lanche, não querem saber. Ah, não. O dinossauro tá construindo. É sério! Rapaz, esse... Olha, olha a mãozinha dele! Meu Deus do céu! Esses dinossauros é dotado em inteligência, galera. Esses dinossauros... Isso! São mega inteligentes, cara. Ah, você achou o outro osso. Mega inteligente. Tchau, pai! Uhul! Sobe, sobe, sobe! Eu vou comer o porco sozinho. Uma bola de futebol! Pode achar uma banda desse leitão pra mim, tá? Vou jogar futebol. Pelo amor de Deus, gente! Eu não consigo nem escalar! Vai! Vai, sobe, Lucas! Sobe! Eu tô tendo que controlar pro meu pai. Valeu! Já deu, já deu. Já me ajudou. Mas antes da gente procurar o porco, vamos dar uma parte de anti-futebol aqui. A gente desceu aqui embaixo, vamos lá, então, gente. Vem, vem, vem! Ai! Esses dinossauros, eles estão aprendendo a técnica de chutar a bola. Ah! Você chutou a bola pra lá! O problema do Velocirápido... Por que você fez? O problema do Velocirápido é só um. Ah! O Velocirápido, ele tem uma unha que fura todas as bolas. Olha o leitão aí, olha o porco aí. Vem cá, seu porco! Ah, porco! Você vai ver na hora que eu te pegar. Mas acho que o Velocirápido pulava mais alto. Você vai ver. Isso daqui da Paraguai. Eu acho que o Velocirápido rápido... Ah, você vai ter que construir, mano. Ah! É eu ou você? É você. Dá pra qualquer um construir. Vai lá, vai fazer uma escadinha agora pra dinossauro ou o Velocirápido? Falta peça ainda. Eu acho que é sim, provavelmente. Uh! Vambora, Lucas! Vambora! Aqui, ó. Subimos, belezinha, belezinha. Vamos lá. Olha lá, ó. Gente, só cita uma coisa. O dinossauro tá solto, tá? Nossa, o Velocirápido... Ah, o porco aí! O porco! Ah, o porco, eu vou falar pra você a verdade. Verão! Pra falar a verdade, num joguinho de Lego, essa água tá realista demais. Tá, tá mesmo, cara. Dá de brincar de pula-pula, rapaz. Hum, que carne, mano! Hã? Carne, comida aqui, ó. Uh, miami, miami! Vamos quebrar tudo, galera. Estamos detonando tudo. Agora... Uh, dá pra construir aqui. Ó, isso. Tá montando uma coisa lá. Acho que é estranho, velho. Ah, é a mesma coisa lá. Mesma cor de energia, né? Não, de subir. Tem que subir ali também? Aham. Ah, tá, beleza. Eita, quase o meu. Aí o meu já subiu, ó. Ai! Tá vendo ele? Que chocão, cara! Eu, ah... Oh, o porco aí! Vem cá, seu... Vem cá, seu pilantra! O porquinho esperto, velho! No porquinho forte é esse? A gente... Ah, lá! Oh! Agora esse porquinho vai ver. Ah, beleza. Beleza, seu porquinho. Que eu me lembre. Isso não aconteceu no filme, não. Não, esse porco tá muito ligeiro. Morde o negócio aí, Jô. É... Oh, não! Não! Ai! Peraí, ai, eu vou ter que subir. Vai, puxa de novo. Não, você puxa. Eu quero subir agora. Ai, ai, ai! Olha nós dois! Achei que eu ia perder minha vida. Eu perdi vida, mano! Pronto. Morde tudo que vem pela frente. E a gente? E agora, se nós faltar... Ah... Sempre, amor. Tchau, pai! Pera, pera. Olha, não fecha. Ah! Achei que o portão ia fechar em cima de mim. Esse tem aqui. A pilha de bagunça que tá aqui. Pelo que eu tô vendo aqui, Jurassic Park. Eu acho que a gente tem que juntar esses pedaços de bolo, entendeu? Ah, achei! Eu não sei, mas eu acho que o dinossauro Rex ficava aqui. Será que você é um cocô? Ah, porco, meu! É, cara! Eu não quero mais esse porco mais, não. Ah, o cara vai resgatar o porco, ó. Não! Meu bem que acabou de fugir, hein? É, Leitão. Agora é só vocês dois. O seu sacrifício vai valer a pena. Fica aí, tá? Aí, ó. Isso. Controla eles. Ah! Ó, calma, calma. Controla eles. Isso! Eita, seu bom, né? Qual a sua boa atrás? Aquilo ali, né? Aquilo era o cabelo dele. Era o cabelo... Eu achei que era o bom, né? Gente, foi muito legal a gente virar nos velociraptos. Mas não vamos ficando por aqui, porque agora eu tô com a fome de dinossauro. É! Então tchau pra vocês, meus... Bojigadinhas! Tchau, gente!